Menina Na hora do amor me chama Quer pra gente dançar mais Tipo cavaleiro e dama Dois pra frente e dois pra trás Na hora do amor me ensina Me leva menina na tua dança Mas vai devagar que é pra não me cansar Benzinho eu juro não sou mais criança Na hora do amor me chama 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 Mas não larga logo não Que no fim dessa refrega Vamos ter prorrogação Na hora do amor me chama Diz que me ama que eu sou tua espada Mas vai devagar que a espada Minha puta só tá meio zega E um pouco ousada Na hora do amor me chama 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 Na hora do amor me lança Me põe na cara do gol Nesse jogo Nesse jogo, nessa dança Nosso time dá um show Na hora do amor me rende Me amarra, me prende Sequestra e curta Mas vai devagar que é pra não amassar Meu chapéu de aba furta Na hora do amor me chama Na hora do amor me chama Na hora do amor me chama Menina que cai na dança No samba que vê rebola Depois dessa festa Já sou seu benzinho Na hora do amor me chama 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 Rebola no samba Meu corpo se clama Na hora do amor me chama Fazendo uma festa de noite na cama Na hora do amor me chama Quebra, quebra, mexe, mexe, bem gostoso, não reclama Na hora do amor me chama Pezinho, 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 me ama Na hora do amor me chama Na hora do amor me chama Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela é de deixar nervo, ela é da cuca Tem sempre uma desculpa que mamãe só quer seu bem Na ponta da língua diz que a moça de família Sempre cai na armadilha, o gostoso vai e vem Seu beijo me deixa bem descontrolado Dura muito pouco, mas mamãe não quer No piscar de olhos, fico acanhado Rezo pra coruja largar do meu pé Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja No sofá da sala velha observa Não se cansa de vela segurar Quando me aproximo fica logo esperta Diz pra minha amada que ela tem que entrar Quero ir pro samba, mas mamãe se sangra Às vinte e duas horas o meu bem tem que voltar Quer saber se eu sinto muito amor por ela E só libera a filha se for pro altar Vai! E ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela é de deixar meu golelê da cuca Tem sempre uma desculpa que mamãe só quer seu bem Na ponta da língua diz que a moça de família Sempre cai na armadilha do gostoso vai e vem Sem beijo me deixa bem descontrolado Dura muito pouco mas mamãe não quer Num piscar de olhos fico acanhado Rezo pra coruja larga do meu pé Vai! E ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja Ela só pode namorar Na barra da saia da mamãe coruja No sofá da sala a velha observa, não se cansa de vê-la se durar Quando me aproximo fica logo esperta, diz pra minha amada que ela tem que entrar Quero ir pro samba, mas mamãe se sangra, às vinte e duas horas o meu bem tem que voltar Quer saber se eu sinto muito amor por ela, e só libera a filha se for pro altar Ela só pode namorar, na barra da saída a mamãe do rua Ela só pode namorar, na barra da saída a mamãe do rua Seu beijo me gama, seu batom me suja, na barra da saída a mamãe do rua Seu top celular é a tal velha poruja, na barra da saída a mamãe do rua Só peço a Deus que um dia a gente fuja, na barra da saída a mamãe do rua Pra bem longe, diz porque essa velha não é brincadeira não Essa velha é chata, cara, faz até fiscal do amor, rapaziada Na barra da saída a mamãe do rua Ela só pode namorar, na barra da saída a mamãe do rua Ela só pode namorar, diz aí Na barra da saída a mamãe do rua Tem que dar teu amor Tem que dar teu amor Tem que dar teu amor Pro samba Tem que dar teu amor Menino que vem pra esse samba vadio Até virar reino, bom samba demora Se deita e rola, não deixa vacilo Põe fogo no amor Inflama Se cai numa roda, a paixão é tamanha Coração já dança e se perimbola Menino não chora, acendo pavio Pra dar seu amor No samba Vem que dar teu amor Vem que dar teu amor Vem que dar teu amor No samba Vem que dar teu amor Vem que dar teu amor Vem que dar teu amor No samba Bom malandro, borde e pinta Fica na linha de frente Quarto beck, faz a pinta Manda um verso diferente Sexta-feira a lua cheia Já descamba a mundo afora No pagode incendeia Quem é bamba não tem hora Balança pra cá, balança pra lá Só vai descansar segunda-feira Faz um que propor Se o samba acabar Se quer bambiar, pede a saideira Balança pra cá, balança pra lá Só vai descansar segunda-feira Quando vem do bambi, o samba acabar Se quer bambiar, pede a saideira Vai! Tem que dar teu amor Tem que dar teu amor Tem que dar teu amor Pro samba Tem que dar teu amor Oi, menino, que dá teu amor Tem que dar teu amor Pro samba Bom malandro, borde e pinta Fica na linha de frente Corta o beck, faz a pinta Manda um verso diferente Sexta-feira a lua cheia Já descamba mundo afora No pagoa de incendeia Quem é bamba não tem hora Balança pra cá, balança pra lá Só vai descansar segunda-feira Faz um que propor Se o samba acabar Se quer bambiar, pede a saideira Balança pra cá, balança pra lá Só vai descansar segunda-feira Faz um que propor Se o samba acabar 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 O Xodó nasceu na praia E o luar abençoou nosso beijo apaixonado Todo molhado de amor Nosso beijo apaixonado Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Seu corpo deitado na areia incendeia, incendeia É sedutor e me chama Hoje chegou a maré cheia, a maré cheia de amor Hoje chegou a maré cheia, a maré cheia de amor Ai, ai, que beijo bom, ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, todo molhado de amor A brisa traz verdade no teu beijo desatino Tô no mar da sedução, tua onda é meu destino Vai rolar chuecho, ah, de amor, no coração de um menino Vai rolar chuecho, ah, de amor, no coração de um menino Ai, ai, que beijo bom, ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom, todo molhado de amor Oi, o xodó, o xodó nasceu na praia E o luar adenso, nosso beijo apaixonado Todo molhado de amor, nosso beijo apaixonado Todo molhado de amor, ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor, ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Seu corpo deitado na areia Incendeia, incendeia É sedutor E me chama Pois chegou a maré cheia A maré cheia de amor Pois chegou a maré cheia A maré cheia de amor Ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor A brisa traz verdade No teu beijo desatino Tô no mar da sedução Tua onda é meu destino Vai rolar chuixuá de amor No coração de um menino Vai rolar chuixuá de amor No coração de um menino Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Ai, ai, todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Todo molhado de amor Ai, ai, que beijo bom Vixe menina, você vem tão linda e jamais perde a hora Faz armadilha, só tentação Tá bem doidinha e corre soltinha pro samba de roda Pra vir a rainha do meu coração Não se aveste esse teu mojodó por tirar meu sossego E adoçar o desejo da roda do amor Só você que desperta acende, ainda faz um festejo E me dá um lampejo pra eu ganhar teu amor Sambariou Nosso amor que já sambariou e trocou chororô e me fez seu refém Assim, meu bem Me perdi nesse teu rebolado, tô encalacrado no que você tem Assim, meu bem Sambarii Sambarii Se você for fazer a bagunça no meu coração Vou virar teu neném, o bamba da hora Não vai ter pra ninguém Sambarii 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 Só você que desperta acende, ainda faz um festejo E me dá um lampejo pra eu ganhar teu amor Sambarii 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 Papai Sou passarinho Arribando Ficou assim Tudo que mamãe Tudo que mamãe me deu, papai também vai lhe dar Papai 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 Tô aqui calando arrebatos, sou Quando o samba me diz, vem cá meu neguinho que eu digo Eu falei lá vou eu, lá vou eu, vem cá meu neguinho que eu digo Quando o samba me diz, vem cá meu neguinho que eu digo Eu falei lá vou eu Vem cá meu neguinho Na poeira da noite, na boca do dia Com a canção no peito, superilão pra alegria Risco o céu da gandaia, levanta a saia da urtia Risco o céu da gandaia, levanta a saia da urtia Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha, manhinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Quando o samba me diz, vem cá meu neguinho que eu digo Lá vou eu Foi quando o samba me diz, vem cá meu neguinho que eu digo Lá vou eu Eu falei lá vou eu Lá vou eu Vem cá meu neguinho Lá vou eu Vem cá meu neguinho Lá vou eu Eu madruquei na rua O meu sonho serenou E virei irmão da lua Pois perdi o meu amor Se a saudade não vai embora Juro que também não vou Se a saudade não vai embora Juro que também não vou Ê, manhinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Mãhinha, vai! Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Ê, manhinha, não chora que eu volto de manhãzinha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Eu vou me acabar, mas não vou perder a linha Quando o samba me diz, vem cá meu neguinho que eu digo Foi quando o samba me diz Vem cá meu neguinho o que eu digo Vem cá meu neguinho o que eu digo Eu falei lá vou eu Quando o samba me diz, vem cá meu neguinho, o que eu digo? Eu falei lá vou eu Mas quando o samba me diz, vem cá meu neguinho, o que eu digo? Mas quando o samba me diz, vem cá meu neguinho, o que eu digo? Eu falei lá vou eu Quem bebe na fonte é que pode ver a poesia Que brilha no céu de aruanda em noite de lua Um belo tesouro que nasce em forma de ginga Abençoando a gira e me faz cantar Emama a verdadeira chama que tem o segredo E guarda o destino sagrado do samba sem medo Se rola um axé, é sabedoria mamãe Nessa luz tem o pé e a fé contagia Benção a minha mamãe Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Emama Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Ilumina esse ritual com batuque divino Que sobrevive nos templos, nas casas e ruas É um sonho se perpetuar na magia da gira Encantando os terreiros da vida pro povo dançar Carrega no colo mamãe essa nossa alegria É teu filho que manda na festa o dia de folia Oi, abenço mamãe, vou girar na tua roda E peça senhora, faz teu nego sambar Eu sou senhora, mamãe Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Emama Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Vamos nessa, gente Que verde na fonte, que pode ver a poesia Que brilha do céu de arruana em noite de lua Ilumina É um tesouro que nasce em forma de gira A dança uma longina e me constata Caralhar Irmão, amém, tardeira, chama que fez o segredo Irmão, no destino sagrado, que são acendendo Se rola um axé, é sabedoria, mamãe Nessa vez tenho fé E a fé contagia Eu sou a minha mamãe Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Irmão, amém Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Ilumina Ilumina esse ritual com batuque divino Que sobrevive nos templos, nas casas e ruas É um sonho se perpetuar na magia da gira Encantando os terreiros da vida pro povo dançar Carrega, mamãe Carrega no colo, mamãe, essa nossa alegria É teu filho que manda na festa em dia de folia Adeus, mamãe Vou girar na tua roda Peço a senhora Faz teu nego samba Adeus, senhora, mamãe Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Irmão, amém Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Irmão, amém Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Irmão, amém Vem, mamãe do samba, vem Ilumina Seu Deus se pensa em dois dias só pra batear Irmão, amém Vem, mamãe do samba, vem Irmão, amém Aí rapaziada, tá rolando a curimba nesse samba, firma o ponto Se a curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a curimba tá boa, é samba Tire o seu coração da corda bamba Dá um beijo na felicidade, pois esse maduque vai te enfeitiçar Se entrega aqui sua paixão, tá nessa curimba que te faz sambar Se a curimba tá boa, curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Vem no refrão Se a curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a curimba tá boa, é quebra, quem te ama te ganha, te leva Vai no som do amor, o amor te pega O teu jeito assanhado é um jiriquiton que sem bem o pagode Samba quem tem coração, chega no samba quem pode A curimba tá boa, curimba tá boa O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, vem no refrão Se a curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a curimba tá boa, é samba Tira o seu coração, acorda bamba Dá um beijo na felicidade, pois esse maduque vai te enfeitiçar Se entrega que sua paixão tá nessa curimba Que te faz sambar, se a curimba tá boa O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, vem no refrão Se a curimba tá boa, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a curimba tá boa, é quebra, quem te ama te ganha, te leva Vai no som do amor, que o amor te pega O teu jeito assanhado é um siriquidon que sentei o padrote Samba quem tem coração, xinga no samba quem pode é turimbatapô É turimbatapô, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Segura o pagode É turimbatapô, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a turimbatapô, o samba é na palma da mão O samba é na palma da mão, o samba é na palma da mão Se a turimbatapô, o samba é na palma da mão Segura, confirmando O pagode tá bom O samba é na palma da mão O Sol é a palma da mão O Sol é a palma da mão O salmo 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 é a palma da mão Vem como pluma no vento Essa saudade me toca Você no meu pensamento Felicidade então volta, volta Eu tô no mundo da lua E por você vou vivendo, vivendo Tomei um banho de chuva Lá veio todo o sofrimento Clareou, revelou-se o amor Essa emoção me devora Devora Vê se a luz, quem brindou O amor, paixão, a velha senhora O clareou, revelou-se o amor Essa emoção me devora Devora Vê se a luz, quem brindou O amor, paixão, a velha senhora Vivia sempre sonhando Perambulando na rua Mas foi zigue-zagueando Que o amor me encontrou Me pegou dona tua Na minha frente surgiu eu tão só Coloriu o meu céu que era anil Hoje estou a pão de ló no teu nó Meu coração se abriu Nem como pluma no vento Essa saudade me toca Você no meu pensamento Felicidade então volta Volta Eu tô no mundo da lua E por você vou vivendo Tomei um banho de chuva Lá veio todo o sofrimento Clareou, revelou-se o amor Essa emoção me devora Devora Vê se a luz, quem brindou O amor, paixão, a velha senhora Senhora Clareou-se, revelou-se o amor Essa emoção me devora Vê se a luz, quem brindou O amor, paixão, a velha senhora Vivia sempre sonhando Perambulando na rua Mas foi zigue-zagueando Que o amor me encontrou Me pegou, dona tua Na minha frente surgiu eu tão só Coloriu o meu céu que era anil Hoje estou a pão de ló no teu nó Meu coração se abriu Hoje estou a pão de ló no teu nó Meu coração se abriu Hoje estou a pão de ló no teu nó Meu coração se abriu Hoje estou a pão de ló no teu nó Hoje estou a pão de ló no teu nó Meu coração se abriu O sururu na vila começa cedo O sururu na vila começa cedo E o dono do bar deixa batucar sem medo E o dono do bar deixa batucar sem medo Eu falei sururu O sururu na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu na vila começa cedo E o dono do bar deixa batucar sem medo O samba é o rei da ganda é porque nessa área só tem bom 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 É pagode a parte do alto que sempre acaba só pela manhã A melodia vem ao natural e o batuc faz vadiar No boteco de qualquer esquina o astral é pra cima porque vai rolar o sururu O sururu na vila começa cedo Eu falei sururu O sururu na vila começa cedo E o dono do bar deixa batucar sem medo E o dono do bar deixa batucar sem medo A boemia rainha desperta bem na hora certa pra se revelar Se encanta com papo de pamba nascente do samba um bem popular O pandeiro namora a viola e na roda é o povo que canta Mas o dono do bar só dá liberdade se for um bom samba Mas o dono do bar só dá liberdade se for um bom samba Ai pessoal, vamos abrir a roda hein Se é pra samba entra na roda, vem requebrar que a roda gira Quer me ganhar e olhar de banda, mas também tá na minha mira Samba menina que eu quero ver você mexer a anatomia Samba manhinha papai quer ver você trazer só alegria Se é pra samba entra na roda, vem requebrar que a roda gira Quer me ganhar e olhar de banda, mas também tá na minha mira Samba menina que eu quero ver você mexer a anatomia Se é pra samba manhinha papai quer ver você trazer só alegria Eu vou me perder no seu rebolar e por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar o gosto de um beijo que eu quero provar Eu vou me perder no seu rebolar e por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar o gosto de um beijo que eu quero provar Menina que pra sambar não tem hora Se casa com a noite também namora o dia Mas eu sou amante da minha escola de samba E quero levá-la pra outra ordia No pagode você deixa e rola E vai pra gandaia com a tal lua vadia As minguantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria As minguantes cheias, crescentes ou novas São testemunhas que o samba é o pai da alegria Vai! Sempre o samba entra na escola E vem pra ganda gira Quer me ganhar a roda de banda Mas também tá na minha vida Mas que samba, menina, que eu quero ver Você mexer a anatomia Samba, maninha, papai quer ver Você trazer só alegria Eu vou me perder no seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um beijo que eu quero provar Eu vou me perder no seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um beijo que eu quero provar Menina que pra sambar não tem hora Se casa com a noite também namora o dia Mas eu sou amante da minha escola E quero levá-la pra outra orgia No pagode você vê que rola E vai pra gandaia com a tal lua vadia As linguantes cheias crescentes ou novas São testemunhas que o samba É o pai da alegria As linguantes cheias crescentes ou novas São testemunhas que o samba É o pai da alegria Eu vou me perder no seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um beijo que eu quero provar Alô Martim da Vila Ele abraça meu compadre Mas eu vou me perder no seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um beijo que eu quero provar Eu vou me perder no seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um beijo que eu quero provar Mas eu vou me perder com seu rebolar E por querer posso até bambiar É o seu sorriso que me faz sonhar O gosto de um bicho que eu vi Eu vou me mandar ela pro Cafundó De Minas lá pro Cafundó De Minas lá pro Cafundó De Minas Eu vou me mandar ela pro Cafundó De Minas lá pro Cafundó De Minas lá pro Cafundó De Minas Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só, não vou só Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só pro Cafundó Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só, não vou só Pra seguir os conselhos da vovó Segura a penda pra gente calanguear Lá no Cafundó de Minas, não há tempo pra chorar Tem água benta na ponte dos ananás Ô menina bonita, parceira, comigo quer aventura Parceira rainha, mineira, menina das minas de um novo sonhar Menina bonita, parceira, comigo quer aventura Parceira rainha, mineira, menina das minas de um novo sonhar Deixarei pra trás as dores, das desilusões da cidade Sonho só nos sonhos, nunca mais Não levo rancor de ninguém, na sacola nada de saudade Só minha viola pra cantar em paz Mas eu vou, eu vou me mandar ela pro Cafundó De Minas pra Cafundó De Minas pra Cafundó De Minas Eu vou me mandar ela pro Cafundó De Minas pra Cafundó De Minas pra Cafundó De Minas Deixa comigo Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só, não vou só Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só pro Cafundó Pra seguir os conselhos da vovó Não vou só, não vou só Pra seguir os conselhos da vovó Segura a temba pra gente calanguear Lá no Cafundó de Minas Não há tempo pra chorar Não é mole não Tem água benta na fonte dos ananás Ô menina bonita, parceira Comigo quer aventura Pra ser a rainha Mineira, menina das minas De um novo sonhar Menina bonita, parceira Comigo quer aventura Pra ser a rainha Mineira, menina das minas De um novo sonhar Deixarei pra trás as dores Das desilusões da cidade Sonho só nos sonhos Nunca mais Não levo rancor de ninguém Na sacola nada de saudade Só minha viola Pra cantar em paz Mas eu vou Eu vou me mandar ela pro Cafundó De Minas lá 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 pro Cafundó Madrugada, fim de noite Mais um samba Vou cantar Pros amigos Companheiros Que comigo Beberam nesse bar Já é hora Vou-me embora Porque o sol já vai sair É cantando com a saideira Que encontra a maneira melhor de dizer Poemia Meu prazer És o verso de uma poesia Que Deus o poeta mandou eu viver Poemia Meu prazer Quantas vezes cantei uma velha canção Quantas vezes chorei, é, talvez solidão Poemia eu volto pra casa dos bares dos cantos desse meu país Com menos tristeza pois nesse momento eu fui mais feliz Vai me bater na saudade Mas tem a viola pra me aliviar Até já poemia pois sei que outro dia eu vou lhe encontrar Madrugada Madrugada Fim de noite Mais um samba Vou cantar Os amigos Companheiros Que comigo Beberam nesse bar Já é hora Vou-me embora Porque o sol já vai sair É cantando com a saideira É cantando com a saideira Que encontra a maneira melhor de dizer Poemia Meu prazer É subverso É subverso de uma poesia que Deus o poeta mandou eu viver Poemia Meu prazer Manda aí, Cláudio Jorge Quantas vezes cantei uma velha canção Quantas vezes chorei agrião, é, talvez solidão Poemia eu volto pra casa dos bares dos cantos desse meu país Com menos tristeza pois nesse momento eu fui mais feliz Vai me bater na saudade Mas tem a viola pra me aliviar Até já poemia pois sei que outro dia eu vou lhe encontrar Abre a mão lá pra vila tomar saideira Só se for agora Vai Vamos recordar Candeia, gente Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da partida Trago samba no sangue E não posso ficar Meu amor não se zangue Que amanhã eu vou voltar Te trarei uma flor na canção Pois o samba é minha oração Quando o sol clarear Quando o sol clarear Eu não tardo a chegar Pois o samba me leva e me traz Aos teus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, chora É hora da partida Trago samba no sangue E não posso ficar Meu amor não se zangue Que amanhã eu vou voltar Te trarei uma flor na canção Pois o samba é minha oração Pois o samba é minha oração Quando o sol clarear Eu não tardo a chegar Pois o samba me leva e me traz Aos teus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da partida Trago samba no sangue E não posso ficar Meu amor não se zangue Que amanhã eu vou voltar Meu amor não se zangue Que amanhã eu vou voltar Meu amor não se zangue Que amanhã eu vou voltar Tchau